Olá, Novo Horizonte, tudo bem? Nós somos a franquia Construtor União e hoje estamos aqui numa obra que tem 27 dias para mostrar a excelência do nosso trabalho e explicar um pouco mais sobre as nossas construções. Com uma equipe completa na assessoria e na aprovação do crédito habitacional, nós cuidamos da sua casa, do seu sonho, do princípio até a entrega da chave. Resposta é essa que está aqui na cidade de Novo Horizonte, onde você encontra uma obra com todos os profissionais usando o IPI, com uma equipe completa dando assessoria na execução, onde a gente tem um time de hidráulica, um de elétrica, um de pintura, um de alvenaria para executar todo esse composto. Você que está nos assistindo pode sim entrar em contato. As pessoas de Novo Horizonte com certeza agora entendem o porquê do metro quadrado da Construtor União ser um metro quadrado um pouco mais caro do que o convencional aqui na região. Não é caro, é justo, né? Leva para você então a possibilidade de ter uma obra sem dor de cabeça, uma obra onde o cliente consegue então ter um produto com esse resultado e a gente convida você que está aí com o orçamento, você que está com dificuldade, você que está com uma obra já com o projeto feito, vim conhecer o nosso trabalho para obter então as informações que ainda faltam para você decidir. E eu estou com o Filipe aqui do lado, Filipe queria que você falasse para os telespectadores, as pessoas que estão assistindo, como você está, qual o endereço, onde você está e como é para aprovar um crédito, quanto tempo demora, como funciona isso? Estou na doutora Altina Arantes, 786, aqui no centro de Novo Horizonte. A aprovação de crédito é rápida, é só pegar a documentação, levar para nós lá na unidade, lá no escritório ou mandar também através de WhatsApp, alguns números que a gente tem também que tem que ficar abaixo e mandando a gente já faz a aprovação de crédito, de dois a cinco dias no máximo já está com o crédito aprovado e aí é decorrente só no processo da caixa que é um pouquinho mais complexo a documentação. Depois, compro com o nosso cliente David aqui, de Novo Horizonte, saiu do cartório, já começou a obra dele, já está com 27 dias de obra, já está quase no respaldo já, vou colocar lá de logo logo. Está super feliz, deu até uma entrevista para nós. É verdade, já estão conferindo esse vídeo aí, falando mais sobre a satisfação desse cliente. Outro detalhe importante, então eu estou lá do outro lado, estou assistindo, eu tenho carro, tenho uma moto, eu tenho o FGTS, é possível dar isso como entrada? É possível comprar uma casa com você? Perfeito, a gente aceita carro e moto como entrada, é facinho, lá a gente faz todo o negócio, só chegar lá que a gente vai ajeitar a melhor possibilidade de fechar o negócio com você também, para ficar tudo certinho, tudo em ordem, para a gente conseguir realizar o seu sonho da casa própria, né? Que hoje tem várias dificuldades que a pessoa vem passando, mas nós estamos aqui na luta, trabalhando para vocês. E assim como o nosso cliente, a gente presta tudo serviço, né? Ele só foi realmente nos lugares que teria que ser presencial, que é algum reconhecimento de firma de cartório que é presencial, algum cartório, uma prefeitura, do resto, eu presto tudo serviço também de despachante, tudo completo. Menos dor de cabeça possível para o cliente. É verdade, dedique o seu sonho a quem já realizou milhares de sonhos e transformou milhares de vidas, levando o sonho da casa própria. Se você quer segurança, se você quer conceito, se você quer uma casa bem feita, a Construtora União é a sua melhor opção. Estamos aguardando você entrar em contato com o número abaixo e ser a próxima família feliz. Construtora União, você sonha, nós realizamos.